Obrigado, professor Leomar, parquecínico. Antes de iniciarmos, deixa eu saber, é o amigo Fussanich? Não, não, não. Estou vendo agora. Ah, ótimo. Ele falou corretamente, gente. A pessoa cega pode falar exatamente assim. Estou vendo agora. Estou vendo, nós temos que usar linguagens que serem comuns. Não linguagens específicas. Para comunicar. A ideia da linguagem é comunicar. Ser entendido. Ser entendido. Essa é a lógica do bom professor, bom palestrante. Ser entendido. Às vezes a gente fala de maneira a não ser entendido. A gente comunica de maneira a não ser entendido. Desculpe. Então, aproveitando para iniciar. Cumprimentando a colega, professora Elisadé. Professora Leomar. Professora Célia. É isso? Newton, Newton Salvador. Se puder conseguir falar de uma versão digital desses livros. Fiquei bem interessante. Livros sobre autismo. Show de bola. Parabéns. Parabéns. Pois é. Professor titular tem que falar um pouco de educação. Então, né? Educação. Criamos a vida toda nessa área de formação de professores. Meu primeiro curso. Meu primeiro curso. Na verdade, eu estava terminando a educação. Aconteceu exatamente nessa semana de junho. Última semana de junho. As duas últimas. Em mil novecentos. Meu Deus. Mil novecentos e oitenta e oitenta e seis. Gente aqui que não era nem nascida. Foi em Francisco Daltrão. Formação de professores para trabalhar com deficiência visual. Já nós trabalhamos com orientação de mobilidade. Sistema Braille. Métodos de cálculo e matemática. Usando um equipamento chamado Soropan. Soropan. Eu nem sei o que é isso. É Soropan. Eu ouvi falar. Não sei se alguém aqui já ouviu. Será que é Chico? Olha só. Soropan. Que nome é esse? Nome bonito, né? Soropan. Não tem nada a ver com água, não? Nada a ver. Nada a ver. Muito melhor que água. Muito melhor. Porque tinha um caldo ambiental. Que, aliás. Quando nós processamos mentalmente o que está no mundo externo. Aí a gente começa a crescer. Porque não basta a gente tocar no mundo pela via dos sentidos. E não processar. Não basta nós não nos apropriarmos individualmente do mundo exterior. Esse processo de apropriação, ele nos individualiza. O que nos subjetiviza? Bom. Vamos iniciar então a nossa fala por uma dimensão histórica. Na formação humana. Antes de pensar a deficiência propriamente de hoje. Eu quero citar uma outra versão da deficiência humana. Eu pensei. Como que eu poderia ir no ar? Vamos lá. Nós... Como é que nós nos tornamos humanos, hein? Nós primeiros muros. Nós nos tornamos bípedes. Não é isso? Descemos das árvores. E aí a ponta fica mais difícil. Porque aí é eu contra você. Não é mesmo? Quer dizer, nós somos agora um corpo andante. Um corpo instintivo. Um corpo selvagem. Para correr, para lutar. Não é isso? Mas precisamos sobreviver. E a ideia é que... Se você aparecer na minha frente. Ou eu te corro ou você me corre. Não é isso? Às vezes eu fico pensando que a gente continua assim. Às vezes eu venho na rua. Tem uma imagem na minha cabeça. Será que a gente acabou de descer das árvores? Né? Quando... Tá... Tá chegando o olho de uma pessoa corre na minha frente. Pega ou não pega. O que aconteceu isso agora? Tá bem próximo de mim. Eu poderia até correr. Mas era um local inédito para mim. Eu falei. Se tiver um obstáculo. Não só não pega o olho. Como posso. Sobrei um acidente. Como já aconteceu várias vezes. Então... Em compensação, uma tarde. Voltando para casa. Já aconteceu uma cena. Nada. Nada selvagem. Duas vezes. Assim por mim. O outro lado disse. O outro lado disse. Diz assim. Onde você quer parar? Você quer por acaso parar aqui próximo da estação central? Eu paro para você. Paro o ônibus. Desço. E vou para você. Da estação. Falei. Não é possível. Você faz isso. O outro lado. Você é humano igual a mim. Por que eu não posso fazer? E você tem necessidade que eu não tenho. Aí eu fiquei pensando. Nossa. Que civilidade. Parece um povo colitivando. Esse povo colitivando é muito diferencial. Hã? Nem parece que um dia foi selvagem. E fiquei impressionado com a educação do sujeito. O nome dele é Valdir. Dali na Piraquara. Por que você está o nome desse? Porque eu tenho certeza que muitos Valdiros estão aqui entre nós. Leomar, do meu lado, de Janete, Sérgio, Milton. Né? Que estão aptos para lidar com o ser humano com essa... Com essa clareza de princípio. Primeiro o outro. Primeira necessidade do outro. Depois eu. É uma inversão radical do princípio primitivo. Primeiro o outro. Depois eu. É assim que nós temos que educar as crianças. Primeiro o outro. Depois eu. Porque na medida que eu beneficio o outro. Eu não só me beneficio. Mas eu socialmente começo a ser percebido por um outro. Por uma outra lógica. Outro valor. Puxa. A professora Elisa Leite falava. A Leomar interveio 19. Quando José Leite falou. A Leomar interveio 19. A Sérgio interveio. Puxa. Estão pensando na minha sensibilidade. Acima do formalismo do evento. Claro. O formalismo não é o principal. O principal é que o José Leite seja bem atendido. Que eu seja bem atendido. E que todos aproveitem. Não é o formalismo. Por isso que eu comecei interferindo na fala do apresentador. Dizendo tudo o que eu falei. Porque o formal não é o principal. Porque o formal não é o principal. A regra não é a principal. A regra não é a principal. A colega Elisa Leite e a Irta. Como foram atendidos pela operadora. Lá a regra ficou acima da necessidade humana. Não. Não. Gente. Não sejamos contrários. As regras. As regras são importantes. Como referência. Apenas como referência. Assim que a necessidade humana. Se transforme. Assim que a regra não atenda a necessidade humana. Mas tem que ter o consenso. A educação. O valor. O princípio. Para mudar a regra. E é principalmente educar as pessoas. crianças. Mulheres. Adultos. Homens. Idosos. Para que a regra. Seja transformada. Assim que a necessidade humana. Aparecer. Né. A gente chama no direito. A isso. Tipificação. Tipificação. Quando o fato. Se adequa a norma. Hoje. O meu coragem. Esse empregador. Não está aqui. Vamos lá. Quando isso não ocorre. Nós somos racionais. Somos atentivos. Temos a capacidade de avaliar. A necessidade de um lado. E a regra de outro. E aí então. Mudar a regra. Tal como se o Maurício fez ontem. Né. E não foi ruim. Foi uma outra situação. Muito parecida com essa. A pessoa. Não é aqui. Não é aqui. É para o outro lado. Não. Muito. Muito importante. Como as pessoas. Estão. Aumentando. O seu grau de civilidade. Eu estou. Uma vez. Pensando assim. Eu vou evitar. De falar alguns problemas. Para destacar. Os nossos avanços. Por que isso é importante? Porque nós somos constituídos. Leomar não sabe disso. Já assistiu minhas palestras. Nós somos constituídos. Entre outras coisas. Pela palavra. Pela palavra. Então. Quando eu percebo. Que. É. Administradores. Mudam. Procedimentos. Educam. Servidores. Para receber. Pessoas com deficiência. Em situação de. Vamos dizer. Em situação de. Excepcionalidade. Olha. Você tem uma deficiência. Excepcionalidade. Olha. Eu vou te orientar. Eu vou ler para vocês. O formulário. Vou preencher para vocês. O formulário. O formulário. O formulário. Aliás. Realmente. Quantas vezes. Nós somos. Não fomos. Secundarizados. Excluídos. De um atendimento. Por. Ausência. De uma. Vou usar o termo. A tecnologia da lei. Desculpe. Aos colegas. Que não são. Do ramo. A adaptação razoável. Né. Então. Quando eu chego aqui. No ambiente. Encontrei o colega Eduardo. Um salário. E. Meu amigo. Poderam chegar até aqui. Mas aí. Em seguida. A colega. Ela é um marco. Não. Você tem um cafézinho. Tem um suco. Né. Aumento do salário. Né. Ela oferece tudo isso. Com açúcar. Sem açúcar. Ela. Deixou a. A minha escolha. A minha decisão. Né. Eu já estou. Né. Ofertar apoio. Para uma pessoa. Não significa. Privar-lhe. Da decisão. É. Eu apoio para ela. Até. A medida. Em que ela toma a decisão. Né. A gente não. A gente pode até apoiar essa decisão. Ela deve prever isso. Deve prever que. Não é só que. A gente não me entra. É. Mas quem escolhe? É você. Porque escolheu. Dignidade. Não é só a decisão. Que ela deve. Dignidade. 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 Aplica-se também na privacidade. Aplica-se também na. Na movimentação. Na movilidade. no acesso ao mundo externo, no acesso ao conhecimento, no acesso a outras pessoas. Eu já passei por situações em que a gente tem que se adaptar a um determinado edital, por exemplo. Vários procedimentos são necessários, vários documentos são necessários para se adequar àquele edital. E aí você não tem uma pessoa que se adaptar a um documento, basicamente são requisitos que envolvem a visualidade. Você precisa ler esses documentos para enxergar os documentos, reunir para determinar a ordem, às vezes em papel, às vezes eletronicamente, hoje em dia mais eletronicamente do papel. Inclusive, o fato de ser eletronic pode até nos favorecer, porque o computador nos favorece a conversão em áudio. Mas, em geral, faz primeiro o papel e depois a digitalização. Então, hoje em dia, são dois processos. O meio físico e o meio digital. E a pessoa cega não tem a devida adaptação razoável. Um exemplo é um prático. Um outro exemplo que eu falei digital. Então, se nós chegarmos... Bom, nós não pensamos no ano passado, não é? Não quero ser injusto. Na rodoviária de Curitiba... Nós não temos um indicador visual para que a rodoviária inteira saia para tudo chegar na rodoviária. que deveria ter. Que todo o Estado de Capodoriário, Estado de Segurança, se mobilizasse. Professor Palma, dentro da rodoviária, por favor, desmorte uma pessoa aconselhada. Ele não pode ser submetido a uma situação de não encontrar um determinado Estado de Esquerda. Porque isso fere a sua dignidade. Tem que ser adequadamente atendido. Então, o cidadão curitimano, assim como Leite, Oromar, Sérgio, cidadãos precisam ser atendidos como cidadãos e não ofendidos em sua dignidade. Agora, em 1982, em 1983, eu desci de olhos no terminal Tietê. Todo mundo sabe onde é, em São Paulo. Em 82, 34, 35 anos, fui surpreso. Desci de olhos, um minuto depois, dois atendentes. Um menino e um menino, homem e mulher. Dois atendentes, dois atendentes. Vocês saíram o que estava achando? Não, o computador estava de isolamento. Tinha uma pessoa com licença dentro do ônibus. Nós já nos deslocamos antes do ônibus estacionar. Oi, tem um período. Peraí, mas eu estou chegando em São Paulo. Não, mas não é São Paulo, viu? Será que eu mudei de planeta? Foi a minha sensação. Eu quero amanhã chegar, quando eu quero, interessa a sensação. Chegar no terminal, interessa a sensação. Seria o máximo de atendidividade. Chegar para uma universidade, interessa a sensação. Aqui na Unítero, a gente tem. Onde trabalha a senhora do Mar. A gente tem atendido com a dignidade, o que merece. Porque acima do bem físico, nós não estamos caindo na árvore do homem. Nós precisamos do serviço adaptável. Aquela orientação para todas as pessoas. O que eu posso fazer para a pessoa surda? Para dominar livros. É o mínimo. Ah, mas eu não sei. Aprenda. Os cursos, a informação está toda disponível. Quando você diz que não podemos mais alegar A, B. Porque uma criança de novo opera tablet e smartphone. Não é possível que um adulto não possa comunicar, pelo menos, o básico em livros. Não é possível que uma pessoa adulta, que não precisa nem ser adulta. Uma pessoa com dez anos, doze anos. Pensar correto, né? Doze anos, já com alto grau de abstração. Doze anos, o que a gente pensa no ser humano com capacidade de formalização. Constrair, o que categorizar. Uma pessoa com doze anos pode muito bem comunicar com uma pessoa cega. O que contém um formulário, né? Ler de maneira adequada para uma pessoa cega. E ela pode ser muito bem orientada para isso. Então, nós temos que ter políticas que façam essa formação humana. Não basta nós pregarmos na televisão, nos programas de partido. A educação é fundamental. Mas qual educação? Eu respondo. Educação voltada à compreensão das necessidades do outro. Um outro dado, assim, da nossa aprovação antropológica. Por um tempo que nós conquistamos o fogo. Pois é. O fogo criou condições físicas para que estivessem uns próximos um do outro. Não só contemplando a pogueira, mas se aquecendo, luz aquecendo no calor. E essa proximidade desenvolveu em nós. Dentre outras coisas, não apenas essa causa, apenas um pouco deu causa. Mas essa proximidade propiciou o desenvolvimento da nossa capacidade comunicativa. porque as pessoas começaram a acreditar um no outro. Quer dizer, aos poucos a gente foi quebrando aquela fronteira do perigo que o outro representava. E é verdade. Alguém vai dizer, mas ainda representa? Bom, se nós pensarmos assim, politico nos anos 70, a sensação que nós tínhamos do outro à noite era diferente do que temos hoje. Parece que nos anos 70, a gente saia à noite, eu me lembro, estava aqui, eu era criança, nos anos 70, final dos anos 70. Bom? É, estava nascendo então. Estava nascendo. Mas saíamos à rua, os colegas aqui que têm 40 anos como eu, saíamos à rua e não tínhamos medo do outro. Ah, que bom que vem vindo alguém, né? Assim eu faço uma pergunta, converso, porque a troca comunicativa do desumanismo nos confere segurança, segurança psíquica, a sensação de que não estamos sozinhos, ou até como podemos ir juntos em um determinado local, ao mercado, ao cemitério, à igreja. Hoje é diferente. Se nós estivermos às 9 horas da noite, a gente torce para mesmo contar. Deixa eu chegar rápido. Deixa eu contar mais também rápido. Minha cabeça, quando tinha falta um segundo, para eu consertar no terminal, por favor, eu tinha que ter sido antes de sair na Alperes Folies, o Folies sabe muito bem, e eu falei, deixa na Alperes, na esquina está sete. Ah, vou deixar você bem na esquina. E a gente começou a conversar, ele falou, a professora, o papo, a professora, e tal, e tal. Muito bem. Eu acho que eu atrapalhei ele, porque ele deixou em um local diferente. E eu vou sair. Eu falei, vem na esquina da sete, tá? Eu disse que hoje eu ia pegar, eu estava via articulado. Todo mundo sabe, no início de setembro, o Alperes Folies, via articulado. Muito bem, 9 horas da noite, eu vou rápido. para você encontrar o primeiro. E fui rápido. Ninguém apareceu. Ah, que ótimo. Só que eu não estava na sete. Quando eu imaginei que estivesse em frente o tubo, pensei, vou cruzar. Vou cruzar. Cruzei, mais ou menos uns sete passos, para chegar à pista do ônibus, por aqui, né? São três metros na faixa de rolamento. Fui aos três metros e parei, porque não achei a pista central. E vinha... Vinha o veículo. Parei. Bom, deixei passar o carro à minha direita. Eu estou no meio da pista. Só parou de um lado, parou de outro. É a noite. A pessoa dentro do carro. Volta, volta, volta. Voltei. Eu não estava na sete. Ele estava na Silva, velho. Hum... Mas que sorte. Que era a noite. Eu encontrei alguém. Quer dizer, o outro, que eu torcia para não encontrar, de medo, foi o meu anjo. E o senhor falou. Falei, mas onde você vai? Ela falou. Ah, depois mudou. Cortou tudo. Aí, voltei. Não tem tudo nenhum. Não tem tudo nenhum. Tiraram tudo da sete? Eu estava na Silva já. Tchau.